A guarnição do sargento Miranda vai apresentar aqui o seu Sandro Ribeiro novamente. Ele foi liberado agora há pouco, minha gente. Foi liberado agora há pouco e já voltou. É só de gostar da delegacia. Sandra, tu voltou de novo. A droga. A droga. A droga que fez tu voltar? Droga. É a droga, mano. É a droga. Agora tu vai descer para o presídio, né, Sandra? Ai, meu Deus. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Por que tu tá chorando, filho de Deus? Por que, meu filho? O que aconteceu agora? Agora a casa caiu para ti completamente, né, Sandra? Agora foi na americana, você entrou lá, foi por questão da droga, você não aguentou, foi? Foi o almoço, né? Não teve o Bandeco aqui no primeiro DP, né? Conta para a gente o que aconteceu lá. Você entrou na outra hora, rapaz. Não, 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 não. Aqui, rapaz, dessa vez o seu Sandro Ribeiro vai ser feito aí o procedimento de flagrante. O delegado Fernando Rezende ainda tinha falado com ele, se tu voltar aqui hoje, vou ter que fazer o procedimento. E ele não teve o que fazer, foi fazer as compras lá na americana. E aí não deu certo, a casa dele caiu novamente. E segundo ele, a culpa de tudo isso é a maldita droga, o crack, que vem destruído com as famílias bacabalenses aqui de nossa cidade de Bacabá. O Sandro, que não é o Sandro Lúcio, e sim o Sandro Ribeiro, vai descer agora para a unidade prisional de Piratininga. O Sandro Ribeiro é um problema sério aqui na nossa cidade. Ele é morador do povoado Bom Princípio e sempre que vem para Cababacabá é para plantar. Eu já perdi as contas das vezes que o Sandro entrou aqui por furto ou roubo. Ontem ele foi preso, conduzido até o DP, não sei por que foi solto. Hoje pela manhã ele já furtou na loja Armazém Paraíba, foi apresentado aqui, foi solto agora à tarde. E em mês de meia hora já fez outro furto na loja americana e está sendo apresentado de novo. Hoje a polícia militar está enxugando gelo. Estou enxugando gelo, entendeu? Fazendo um trabalho em vão, porque um cidadão desse ainda nem para ficar solto, entendeu? Ele está alegando aqui que é soropositivo, que mora lá no Bom Princípio. Mas a gente sabe que esses pequenos furto ele faz é para comprar crack, aquele usuário de crack.